Já que estamos falando de emoções, de idas e vindas, hoje vou começar falando de uma despedida que me emocionou, logo cedinho de manhã. Recebi a despedida de uma pessoa querida que estava acompanhando com a gente na unidade. Maravilha. Vixe. Ah, vou deixar. O suporte destravou. Mas como eu estava dizendo, recebi a despedida de uma pessoa que estava acompanhando com a gente na unidade. E aí até me perdi. Mas enfim, estava nessa batalha da parte de sofrimento e de luta para diagnóstico e tratamento. E tendo embora do DF para voltar para a cidade de Natal. O tratamento no hospital não está andando com a causa do coronavírus. E lá ela tem o suporte da família. Foram essas várias batalhas para diagnóstico e tratamento. E ela foi muito generosa. São despedidas que eu sinto de ver. Que a vida traz do dia a dia, de mudança de cidade. De despedidas que vem de morte por doença ou que morte por violência também traz. E no mundo hoje estamos com 1 milhão e 300 mil casos de coronavírus. Com mais de 73 mil mortes. São mais de 550 no Brasil. E poucas e muitas no DF. Fique bem essas despedidas então. A gente está aqui fazendo o que pode ser feito. Estamos fazendo valer enquanto a gente está aqui. E para todo mundo que vai. Vem em paz. Vem em paz. Vem em paz. Vem em paz.